Espinho, espinho Espinho é praia de ilusão Espinho é o nome de uma canção Espinho é a gente que quer viver Espinho é a terra sempre a crescer Espinho é a gente que quer viver Espinho é a terra sempre a crescer Espinho, espinho é uma cidade bonita Espinho, espinho na cidade Espinho, espinho é um povo que se agita É um povo que se agita Com vontade de ganhar Espinho, espinho Estigres à costa verde Espinho, espinho Corre sempre a serrar Espinho, espinho A esperança não se perde A esperança não se perde Corre é a solução Espinho é praia de ilusão Espinho é o nome de uma canção Espinho é a gente que quer viver Espinho é a terra sempre a crescer Espinho é a gente que quer viver Espinho é a gente que quer viver